Olha a pera da malvada Alexandri, she is here, he presents E vamos testar aqui a Z650 Olha o sábio aí pro Keyrise S Uhul Olha que painel retado Olha que painel retado Olha que painel retado E vamos que vamos Vamos embora Pegamos a moto na Tokyo Kawasaki em Recife É Essa aqui é a Z650 Novíssima A moto é boa A talcada é totalmente diferente da Z650 Sem falar na posição de pilotar A moto é estes Enquanto A moto é 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 Dá para sentir aqui que a suspensão é bem mais firme do que a Vest, aqui no asfalto irregular Olha a outra aí Mandar um salve aí para o Dan, o vendedor aí da Kawasaki Recife, para o Diego também e para o chefão Felipe, gente boa Cara, gostei da moto, levezinha Muito maneável, né? A moto na mão aqui O torque dela, ela entrega um torque, um torque avantajado E aí 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 Não faça isso Olha O pedestre atravessando Levanta a dianteira Caramba Levantou na primeira Levantou na segunda O sinal está fechado ali na frente A moto é forte O sinal está fechado ali na segunda A dianteira levanta e fica muito leve Deu uma chimada aqui mas Não foi uma simples chimada Foi que a dianteira levantou E deu uma picada na rua Tá ligado Porque a bicha é muito forte Muito forte Muita foto Muita foto Muita foto Muita foto Muita foto Eu adorei a moto Adorei Vamos devolver Que desempenho Depois eu vou olhar o peso dela em ordem de massa O desempenho O freio Muito bom, muito bom Sustenta Sustentando Esse é um teste rápido aqui É uma brincadeira, né? Pra chamar de test ride mesmo Eu deveria fazer um Trajeto bem maior Mas eu senti a moto E a moto é tesãozinho, viu? Muito boa Espetáculo Top, viu? Muito top Olha a cara da malvada Show de bola E aí, que é nóis Mota Show de bola, meu velho Show de bola Fui E aí, que é? Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri